Estamos de volta, final de semana chegou, que gostoso, não é? E qual é a sua programação pra esse final de semana, hein? Eu convido você então a chamar todo mundo e dar aquele passeio bem caprichado. Sabe onde? No Vale Sul Shop, não é? Lá você tem tudo o que precisa pra se divertir com a sua família, com a sua esposa, com teus filhos, com seus amigos. Além disso, você tem toda a tranquilidade e conforto com o estacionamento coberto com o manobrista no subsolo. Você fica livre de procurar vagas. Além disso, tem a Academia Moderna pro seu treino, lojas do seu esporte favorito e tem livraria com lançamentos aclamados e cafés deliciosos. Tem restaurantes também com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar. Não tem desculpa, não é, meu amigo, minha amiga? Visite você também esse final de semana a expansão do Vale Sul Shopping, com você absolutamente em todos os momentos e apoiando sempre o esporte da nossa região. Falando em esporte, tinha opção boa pro nosso final de semana. Confira agora a agenda esportiva com os principais jogos e atrações esportivos, claro, desse final de semana. Veja aí. E a nossa agenda esportiva de hoje começa com o handball, porque o time do Taubaté vai até a capital paulista enfrentar a equipe da Hebraica pela quarta rodada da Taça Paulistana. A partida é amanhã, às cinco da tarde, no ginásio da Hebraica em São Paulo. Pra quem gosta de futsal, o São José entra em quadra também amanhã, só que lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, pela terceira rodada da Liga Nacional. O time joseense enfrenta os donos da casa, que são os líderes da competição. A partida começa às sete da noite, na Arena Jaraguá. No domingo, o assunto é futebol feminino. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, as meninas da Águia vão até o estádio do Canindé enfrentar a Portuguesa. A partida começa às dez e meia da manhã. Um pouco mais tarde, é a vez das meninas do Taubaté entrarem em campo, também pela terceira rodada. Elas enfrentam o Centro Olímpico da capital no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A partida começa às três da tarde. Pra quem gosta de basquete, o São José Basquetebol entra em quadra também no domingo. O time recebe os paraibanos do Campina Grande, na abertura do retorno da Liga Ouro. A partida começa às dezoito horas, no ginásio Lineu de Moura, com entrada franca. E hoje à noite, o campeão mundial pelo São Paulo Futebol Clube, o craque Miller, estará em São José dos Campos, autografando camisas comemorativas referentes ao título mundial de 93. E o próprio Miller faz o convite pra você. Eu quero fazer um convite especial pra você que mora aí, na cidade de São José dos Campos. Sexta-feira agora, eu estarei na Inoteca do meu amigo Ferretti, numa grande noite, autografando umas camisas que são comemorativas do Bimundial de 93, lá no Japão, contra o Milan. Eu fiz aquele gol de calcanhar, o 3x2, que nos deu o bicampeonato mundial. Eu estarei aí na Inoteca do meu amigo Ferretti, a partir das 20 horas, às 8 horas da noite. Conta com a tua presença. É, tá aí um belo de um chamado, um prato cheio realmente pra quem gosta de futebol. E quem era apaixonado por ele, Jovemundo, não é? E quem gosta do São Paulo, lembra do Miller, o São Paulino, né? Tem essa oportunidade de lá conversar com ele e até adquirir camisas comemorativas aí dos bons momentos do São Paulo Futebol Clube, que o São Paulino tá meio saudoso, né? Dessa boa fase, a coisa manda muito bem. Faz tempo, né? A fase ruim do São Paulo parece que não tá passando, o negócio tá ali, ó. É difícil. O Paulino jogou nhaca neles. É, é, é. Apanhou tanto que passou pra lá. E o... e ele vem aí. Mas um final de semana recheado, hein? Recheado e completo. Futebol, futebol feminino, basquete, vôlei, futebol de campo. Nossa, tem pra todos os gostos, né? Falando em futebol, quanto foi o Ioca ontem? O Ioca foi, 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 3 a 2. O Ioca perdeu na sua estreia. Lá pro... Agora volta a jogar na próxima. Pulo do Gato. Pulo do Gato, que é o próximo adversário do Taubaté Futsal. Que durante a semana a gente vai falar bastante sobre o futebol da região. Porque a gente falou do futebol do São José na Liga Nacional, né? Exato. E o jogo ontem foi pela Liga Paulista. Exatamente. Bora se recuperar, Ioca. Lembrando que tem promoção no nosso facebook.com, a camisa exclusiva do goleiro de aluguel Kit e a cesta maravilhosa do Instituto Meia com produtos de beleza. O resultado sai na parte da tarde. Um beijo pra você, obrigado pela companhia, um excelente final de semana. Tchau, Carlos. Tchau, bora pra você também, tudo de bom. Queria saber onde o Flamengo joga esse fim de semana. Não joga, ele não joga. Um dia eu procurei lá montar em nenhum calendário, não joga. Ai, meu Deus do céu, que terrível, não tá nem na final. Tchau, tchau, tchau.